Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês E galera, hoje é o último dia, sim, o último dia pra você fazer aí o registro no servidor avançado Porque amanhã já vai começar o download e se você não fez, perdeu, malandro, não adianta chorar Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que você tem que fazer, beleza? Só que antes de eu começar tudo, eu preciso da sua ajuda de pelo menos 500 likes Então bora, pequeno gafanhoto, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque tem vídeo novo todos os dias Pra você pode nem ser tão importante assim, mas pra mim me ajuda demais Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, faz essa parada toda E se você conseguiu dar o like, diz aqui embaixo, eu consegui Que eu vou curtir seu comentário, dar like seu comentário, dar uma olhada no teu canal E é nóis Temos aí o pacote Feliz 2020 Galera, esse daqui é o que tá chegando hoje, tá vendo aqui? Com 30 que você pode pegar todas essas paradas aqui Eu já tenho até isso aqui permanente E também tem o próximo pacote, que é esse aqui do Mestre Trigo também Que tá valendo por 25 O conselho que eu dou é o seguinte, galera Ainda não teve desconto Esse aqui ainda não veio desconto Esse aqui também não veio desconto Porque esse aqui foi de Natal, esse aqui foi de Réveillon Ainda não tiveram desconto aí dessas bagaças Então o que eu aconselho você a fazer? Guarda o seu diamante Guarda os diamantes Porque isso aqui, todas as caixas Provavelmente vai vir pela metade do preço Ou pelo menos com 30% de desconto Então não dá mole Espera um pouco Guarda seu diamante Aí você vai me dizer Adriano, mas eu não tenho diamante Claro que pode ter, cara É só fazer o download do Kawaii No primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo Faz o download do Kawaii Tá aí embaixo, ó Tá aí embaixo o link Você faz o download Acessa o Kawaii Assiste os vídeos que você ganha moeda Se você usar meu link, você ganha moeda Se você mandar pro seu pai, pra sua mãe Pros seus amigos, o teu link Você ganha dinheiro E as moedas você troca por dinheiro E o dinheiro você joga pra dentro do Free Fire Não sabe como fazer isso Não precisa nem de conta bancária, cara Primeira coisa Faz o download aí Eu uso o meu código, tá ligado? Segunda coisa Você clica aqui em cima Clica nesse vídeo aqui Que eu já ensinei o passo a passo Pra você fazer esse download aí E aí você vai conseguir aí Jogar pra dentro do Free Fire, tá? Não dá mole É diamante de graça, pequeno gafanhoto Bora continuar aqui essa bagaça Que nós temos aí os códigos quentes Que eu já falei em outros vídeos aí Esse aqui você consegue diamante também Galera, daqui a pouco tá acabando Então já vai começando aí A pegar, rodar esse bagulho com desconto Faz essa parada toda Temos aí recarga katana prismática Que eu já falei em vídeos anteriores O brinde natalino Isso aqui daqui a pouco tá acabando Dia 7 do 1 Se você tem aí os bagulhetes Ó, as missões já acabaram As missões já acabaram Então basicamente você já tem que gastar Os teus diamantes aí na loja Então eu vou até gastar o meu aqui também Ó, vou pegar alguma coisa aqui que eu queira Vou pegar esse lootzinho aqui Que eu achei legal Beleza Achei maneiro E vou pegar também os bagulhetes aqui Pra eu poder melhorar a minha arma Né, malandro? Eu tenho uma arma dessa aqui Da cobra Então o conselho que eu dou é Troque logo Senão você vai acabar perdendo Esta bagaça Tá ligado? Mas você vai falar Adriano, acabou? Não, não acabou Nós temos esse evento aqui Tá vendo? Nós temos esse eventozinho aqui Que ainda está rolando Não acabou ainda E você pode ir na loja na cidade Trocar aí por outras paradas Saca? Tipo, eu vou trocar agora esse aqui também Porque daqui a pouco esse evento tá acabando, né? Então já vou trocar por as paradas de graça Então, beleza Já peguei mais um E ainda tem outras coisas E você pode ir coletando essas paradas todas E aí, dentro desse evento aqui Tem esse aqui Explore o mapa Onde você pode fazer o login Jogando essas paradas aqui E você pode pegar mais coisas dessas aqui de graça, tá? Mais coisinhas dessas de graça Inclusive essa machete avalanche da pista aí, ó Tá vendo? Tu vai andando aqui E vai coletando essas bagaças, tá? Esse evento aqui Pode acabar a qualquer momento também Eu não tô vendo nenhum lugar aqui Que tá dizendo até quando que ele vai Mas, basicamente Você tem que pegar aí Porque é de graça, meu irmão E como eu falei De graça tem injeção na testa Tem outra coisa aqui também Que é o servidor avançado, cara Você dá uma olhada aqui no servidor avançado Que tem 3 mil dimas aí pra você resgatar Calma que eu já vou explicar Primeira coisa Aqui no Free Fire Club Eles já estão mostrando aqui Como é que vai funcionar o servidor avançado, né? Você vai lá Faz o registro Depois de fazer o registro nele ali Você vai poder fazer o download No dia 6 Que no caso é só amanhã Tá vendo aqui, ó? E aí Você pode coletar aí Os seus diamantes, tá ligado? Além de jogar pra todo mundo aí Então eu vou colocar esse link aqui embaixo, ó Que é o do servidor avançado Vai aparecer aqui pra você fazer login Vai tá assim, ó Fazer login com o Facebook Hoje é o último dia, tá? Lembrando que hoje é o último dia Amanhã começa Então você tem que fazer o download hoje Faz o login ali Vai aparecer aqui Agradecemos sua inscrição Amanhã vai aparecer um código Esse código você vai jogar dentro Do download do servidor avançado Você vai fazer o download aqui Amanhã Fez o download Ele vai pedir um código Que vai tá aqui E você vai jogar Fazendo esse aí Você vai poder reportar bugs E tá aqui, ó Encontrar bugs 3 mil diamantes reportando mais 2 mil diamantes segundo mais reportando Mil diamantes o terceiro aí E 100 diamantes pra todo mundo Que reportar pelo menos um bug Clicando aqui em reportar bug Você reporta Printa a tela Mostra qual foi o bug O que que aconteceu Mostra o celular Basicamente é isso E aí você vai ganhar aí Os diamantes na sua conta principal, tá? Não é na conta aí Do Free Fire Advanced Não, não é no servidor avançado Você vai ganhar no teu Free Fire principal Tá? Temos aqui também O mapa Alpine, cara Por incrível que pareça 70% das pessoas Já gostaram desse mapa E 30% já deram Algumas sugestões aí Pro mapa, né? Então o mapa Muita gente tá reclamando Que ele é muito aberto Tá ligado? Alguns tão falando Que tem pouco loot disponível No mapa aí Que tem que melhorar A otimização Tão relatando o travamento Ou lag Ao jogar o mapa, né? E a neve A neve é um grande destaque Desse novo mapa Porém, Zoaro gostaria De uma quantidade maior No Alpine, né? Então o que vai acontecer, galera? Provavelmente a Garena Vai pegar isso aqui Ela vai modificar É o mapa Eles botam primeiro Um servidor avançado Por isso que eu tô falando pra você Fazer download Servidor avançado Você joga antes lá E aí eles testam Depois de testar Eles vão lá E botam pra todo mundo jogar E aí aos poucos Eles vão melhorando Então provavelmente Esse mapa aqui Vai ficar muito maneiro Tá ligado? Se você ainda não jogou o mapa Joga porque tá muito legal Diz aqui nos comentários Vocês gostaram do mapa? Se sim Então diz aqui O que você mais gostou Se não Fala aqui embaixo também O que você não gostou Tá ligado? Uma outra coisa Que tá aparecendo aqui É só você vir Novidades aqui Tá vendo? Tem aí Esse minutos premiados Que você pode assistir As lives na Booyah Pra ganhar esses prêmios aqui De graça também Tá ligado? Tem aí o programa De streamer Que aí você pode Tentar aí Fazer parte De parcerias Do streamer da Booyah E tem também Esse bagulho aqui Que é um evento Junte-se ao evento Pra conseguir super recompensas Que é o da Toca E aí você clicando Nesse bagulho aí Coletar suprimentos Então você vai Coletando aí Premiações E aí você tem Mais 6 horas Pra coletar outros Então a Garena Ela tá dando Essas premiações Aqui de graça E aí você vem Aqui de 6 em 6 horas E clica aí Que você pode Coletar Vários suprimentos Galera Tá Não é uma coisa Muito bizarra E muito legal De itens Mas é de graça E você vai estar jogando Então você vem aqui E coleta Tranquilo? Então galera Basicamente é isso Faz o download Do servidor Que você vai ganhar Diamante Se você reportar bug E lembrando que Outra maneira de ganhar Diamante É fazendo o download Do Kawai No primeiro link Do comentário fixado Na descrição do vídeo Faz o download Do Kawai Aqui embaixo Tá? Então é isso galera Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até amanhã Com mais um vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau